Tem um cachorro lá. Venha. Migui. 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 Que coisa chata. Vem, Migui. Vem, Migui. Vem, Migui. Migui. Que que que? Que Migui. Vem cá. Vem, Migui. Venha. Vem, Migui. Venha. Aqui, Migui. Aqui. Migui. Vem. Aqui. Vem. Você consegue. Você tá conseguindo. Vem, Migui. Vem aqui. Vem, Migui. Vem, Migui. Tchau. Então tchau, Migui. Eu vou embora. Você vai ficar aí. Tá bom? Tchau. Tchau, Migui. Tchau, Migui. Vem, Migui. Vem. Vem. Vem, Migui. Vem. Isso, Migui. Vem. 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 Vem, Migui. Oi, Migui. Tchau, tchau.